Mústio é recém-formado. O programa Mais Médicos foi a porta de entrada para ele na atenção básica. Está contribuindo muito para a minha formação, mesmo depois da faculdade. Está me dando bastante experiência para poder exercer melhor a minha profissão. Está sendo muito bom. Vitória já trabalhava na área da saúde da família, mas pela primeira vez faz parte do programa. Hoje é responsável pelo atendimento a um posto de saúde de alto paraíso. Onde eu estou atuando agora, eles estavam sem médico há dois anos e meio, com a atuação de uma enfermeira especializada e muito capacitada, mas com uma carência muito grande de uma assistência médica mesmo, de prescrição e acompanhamento, de exames de rotina, das linhas de cuidado. Então está sendo um trabalho especial poder contribuir com esse lado do cuidado. Os últimos médicos a compor o programa do governo federal Mais Médicos já estão trabalhando há um mês. Ao todo, são 91 profissionais que vão suprir a necessidade de 54 municípios. Mas em todo o estado, hoje, já são mais de 570 médicos trabalhando para levar saúde a quem mais necessita. O programa Mais Médicos é um programa do Ministério da Saúde, realizado em parceria, obviamente, com os estados e municípios. Traz justamente essa força de trabalho para os municípios, para a gente ter acesso à saúde das pessoas mais perto de casa, dentro do seu próprio município. Todos participaram de um evento promovido pela Secretaria Estadual de Saúde, na Superintendência da Escola de Saúde de Goiás. Os médicos que atuam na atenção básica foram apresentados aos processos de trabalho. Todos os profissionais são do Brasil. Ainda existem vagas remanescentes que podem ser destinadas a brasileiros formados no exterior. Essa semana, o Ministério da Saúde deve anunciar a reformulação do programa, que vai passar a se chamar Médicos pelo Brasil. Essa nova configuração do programa, tem todas algumas novidades que já foram repassadas para a gente, alguns pequenos detalhes, mas que mudam um pouco a característica do programa, sim. Eles recebiam uma bolsa de trabalho, de estudos, para fazer esse trabalho. Isso passa a ser via CLT, tem uma questão associada de especialização em residência médica.